Para clarear, aqueles que querem levar o país ao absoluto caos, destruindo não só a lei de responsabilidade fiscal, mas a partir dela, as bases do plano real, a maior conquista do povo brasileiro nos últimos anos. A base, inclusive, dos avanços sociais que tivemos com a perspectiva de uma melhor condição de vida para a classe trabalhadora, haja vista que, a partir do plano real, é que efetivamente domou-se a inflação no Brasil. E, acabando com a lei de responsabilidade fiscal, estaremos, inevitavelmente, abrindo caminho para a volta de inflação e quem vai pagar a conta é o trabalhador brasileiro. Não adianta vir a presidente, querer liberar mais setecentos e poucos mil de emenda para esse ou aquele parlamentar, porque isso é uma conta que não tem fim e quem vai pagar a conta é o cidadão brasileiro. Por isso que eu vim usar essa tribuna, senhor presidente, para alertar que é preciso debater mais, que é para alertar os absurdos que estão se cometendo. Não vou nem voltar às questões das afrontas regimentais. Eu vou citar o que eu tenho testemunhado na comissão mista de orçamento dessa casa, comissão por onde essa matéria tramitou. A lei de responsabilidade fiscal, lei número 101, lá do período ainda, do saudoso presidente Fernando Henrique, comprometido com os fundamentos de uma economia estável para o nosso país, no seu artigo 9º, estabelece que o Poder Executivo, a cada dois meses, terá que enviar relatório para a comissão mista de orçamento e para o Congresso, dando conta do equilíbrio fiscal. Isso é um dos fundamentos da lei de responsabilidade fiscal. Pois bem, o relatório que o governo enviou para esta casa, no mês de outubro, senhor presidente, senhores parlamentares, o relatório que enviou no mês de outubro, levou em conta e disse textualmente, senadora Luísio Nunes, que ele levava em conta que o PL 36 seria aprovado pelo Congresso. Ou seja, o Executivo, lá em outubro, vendo que não havia cumprido as metas de responsabilidade fiscal, tendo que mandar um relatório ao Congresso e tendo que admitir que já se encontrava com déficit, que não alcançaria o superávit previsto na LDO, ele manda um relatório assinado pelo secretário do Tesouro, dizendo, considerando que será aprovado o PL 36, nós não teremos que alcançar aquela meta e sim apenas 10 bilhões de reais, porque já admitia que iria deduzir essa famigerada dedução que quer se fazer agora através do PL 36. Isso, senhor presidente, demonstra o desrespeito para com o Congresso, isso demonstra a instalação no Brasil de tempos obscuros, isso demonstra a instalação na prática de regime de exceção. Quando o Executivo de um país se dá o direito de não respeitar a LDO e não respeitar a lei orçamentária, ele volta aos tempos coloniais, ele volta aos tempos imperiais. A imperadora de plantão daqui a pouco acha que o dinheiro do povo brasileiro é dela, é do Partido dos Trabalhadores, que eles usam o dinheiro do povo brasileiro como quiserem, sem respeitar a lei orçamentária e sem respeitar a LDO. Isto é o maior atraso e o pior, que vem se consolidar com uma aprovação que passa por cima do regimento, que atropela a oposição, que esvazia a galeria, que cala o povo brasileiro. Mas não vai nos calar. Não vem dizer que é para descer do palanque, não. Nós vamos continuar defendendo as ideias sobre a liderança do senador Aécio Neves e de todos aqueles que acreditam num país mais livre e mais próspero. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos... É por isso que nós lutamos, é por isso que nós lutamos, é por isso que nós lutamos.